Rejuvita, você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, se realmente ele tem eficácia, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele, claro, tem 36 anos, né, já tem esse cuidado com a pele mais intenso, só que antes, gente, eu vou precisar aqui fazer um alerta importantíssimo pra evitar que você caia em golpe, em cilada, presta muita atenção. O Rejuvita original, gente, ele não pode ser comercializado em Shopee, Magazine Luiza, OLX, eu sei que a gente fica tentada com essas promoções que a gente vê por aí, mas cuidado, que eu já vi gente reclamando que comprou e não recebeu, o pior, gente, do que comprar e não receber um produto, né, perder dinheiro, gente, é receber uma falsificação em casa que comprometa a saúde. Pra te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, afixar no primeiro comentário, o site oficial do Rejuvita, pra que você tenha acesso, né, ao suporte, garantia, compra seguro, o site é criptografado, os dados ficam protegidos e realmente recebe na sua casa o original. Feito esse alerta, eu deixei o site oficial aqui pra você não cair em golpe, vamos pro vídeo que eu vou te contar tudo sobre o Rejuvita. Gente, não sei se você sabe, mas a partir dos 25 anos, a gente começa a perder progressivamente, assim, ó, em declínio mesmo, a produção natural do colágeno e outros ativos que mantém nossa pele firme, né, com aquela pele de pêssego jovem. E, gente, ao passar do tempo, aqui com 36 anos, eu sei muito bem do que que é ter essa sensação, né, de primeiras linhas de expressões, né, sinais do envelhecimento que vão aparecendo, mexe com nossa autoestima, nossa autoconfiança, e a gente começa a perceber mesmo que a gente precisa se cuidar, beber mais água todos os dias, usar protetor solar. E o Rejuvita, ele é um suplemento 100% natural, que não tem efeitos colaterais, qualquer pessoa pode usar realmente e aproveitar esses benefícios. Inclusive, tem mulheres que com 25 anos, espertamente, já estão fazendo uso do Rejuvita pra suplementar o que começam a perder, né, pra prevenir os sinais de envelhecimento. E mulheres como eu, com 36, 40, 50, 60, também fazem uso do Rejuvita pra poder, gente, recuperar elasticidade, firmeza, clareamento de manchas, uniformização da pele. E a gente fica muito focada no rosto, né, mas os benefícios são pra pele do corpo todo. Inclusive, ele também reduz, gente, o aspecto da celulite. Então, ele é realmente muito bom. Ele age de dentro pra fora e ele tem uma combinação poderosa da vitamina B7 com o Retinol. Na composição, gente, do Rejuvita, a gente encontra o Acelurônico Premium, que é o melhor que tem. Tem Retinol também, vitamina B7, como acabei de dizer, o Resveratrol americano original. E mais de 29 mil pessoas já testaram o Rejuvita com 98,7% de satisfação. Realmente é um produto muito bom de suplementação dos ativos que são importantes pra gente ter, né, nossa pele bem tratada, hidratada. Que é o primeiro benefício percebido, inclusive, pela maioria das pessoas, hidratação profunda. E aqui no site oficial você pode conferir lá, gente. Tem inúmeras fotos, depoimentos das peles já tratadas, né, resultados com o Rejuvita. Você pode olhar, gente, pra se inspirar, ver que funciona, tem eficácia, vale a pena, mas nunca pra se comparar, tá? Cada um aqui está num estágio de envelhecimento, tem um tipo de pele, ele é feito pra todos os tipos de pele. Mas a gente não deve se comparar porque não é saudável. A gente só deve usar esses depoimentos e fotos como inspiração. Gente, a aplicação do Rejuvita é sublingual. Esse tipo de aplicação é muito poderosa porque debaixo da nossa língua é super vascularizado. Então faz com que todo composto entre na corrente sanguínea logo pela língua. Nada se perde no processo digestivo. Inclusive, isso é uma forma, gente, de potencializar a absorção de todos os ativos. Como nada se perde no processo digestivo e todo ele, né, entra direto na corrente sanguínea pela língua, a gente consegue ter uma absorção quase que de 98% de todos os ativos. E a aplicação pelos especialistas recomendadas, gente, são de 12 gotas todos os dias, uma vez só ao dia. Pode ser à noite ou de manhã, mas siga sempre, gente, no mesmo horário que você fizer a opção. Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, preferencialmente debaixo da língua pra não diminuir a eficácia do produto. E, gente, os especialistas recomendam um tratamento mínimo médio de 3 a 5 meses pra que você realmente tenha resultados consistentes. Porque, como eu disse, ele é natural, não tem efeitos colaterais, óbvio, né? E produtos naturais não tem milagre também de acontecer do dia pra noite a transformação da pele. É de uso mesmo consistente que você vai vendo gradativamente, é igual entre academia, que a gente vai vendo resultados semana após semana, mês após mês. É uma construção, tijolinho após tijolinho. Então, você precisa ser consistente no tratamento, né? De 3 a 5 meses, pelo menos. Se quiser usar mais tempo, pode também, né? Natural, como eu disse, é até recomendado. Inclusive, porque a gente continua cantando parabéns, fazendo aniversário. Então, não adianta fazer um tratamento de 5 meses e nunca mais fazer nada. É ideal que a gente beba água, né? Todos os dias, protetor solar, todos os dias. E um tratamento de rejuvenescimento e suplementação com ativos naturais de forma consistente. Pra que a gente realmente tenha resultados significativos. Gente, o Rejuvita, ele tem autorização da Anvisa, 30 dias de garantia, frete e garota do Brasil. Se você faz tratamento com o Rejuvita, deixa pra mim aqui nos comentários a sua percepção de benefícios. Quanto que a sua pele já melhorou? Quais foram os primeiros sinais de percepção de benefícios? Me conta aqui, porque a gente ajuda mais pessoas, né? Com essas experiências, com esses relatos. Me conta aqui. Eu espero ter te ajudado. Que muito em breve você tenha resgatado a sua autoestima. Fique com a pele bem tratada, hidratada. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.